Vejam, na tampa! É o Vingador! Eu não entendi. Quem ia querer fazer o cabeça de chifre parecer bom? Só tem um jeito de saber. Nós temos a chave. Agora só o que falta fazer é jogar lá no abismo e podemos ir pra casa! Espere! Não entendeu ainda? Nunca voltaremos confiando no Vingador. Só da minha frente, Hank! Não! Eu estou certo nisso! Eu sei! Não! Me solta, Hank! Deixe eu jogar! Quer ser um prisioneiro aqui pra sempre? Eric, lembra o que você disse sobre esse lugar inteiro ser uma prisão? Você está certo! Todos somos prisioneiros aqui, até o Vingador! E essa é a chave! Hank! A chave, cavaleiro! Jogue no abismo! E hoje jamais verá sua casa de novo! Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui. Aqueles que experimentam o poder de uma vez nunca mais serão os mesmos. A chave, cavaleiros! Crazy! Hank! Foi de ir deserto pro poder de uma vez e刚arei! Está certo que tu é alguma coisa mais bonita! NÃO!!! Vocês viram aquilo? Tá brincando? Estávamos bem aqui Parece que o Hank acertou Hank! Não fiquem parados aí olhando Me tirem daqui Obrigado Olhem O Vingador Eu sabia Nossa missão aqui não era derrotar o Vingador Mas sim redimi-lo Ai Eu Eu estou de volta Obrigado meus aprendizes Vocês fizeram a única coisa que não tinha como fazer Vocês trouxeram de volta Meu filho Você é o pai do Vingador? É, de rosto eu realmente não lembro muito Milhares de anos atrás eu decidi seguir outro mestre Um de grande mal Ah, o inominável E então eu aprisionei no Cenotaph Tudo que o mestre dos magos tinha me dado E agora Vocês viraram a liberdade Ainda resta mais dinheiro Assim como vocês libertarão os presos deste reino Eu não posso lhes oferecer menos Estão livres para retornar agora Se quiserem Ou podem permanecer aqui no reino Ainda é muito mal a ser enfrentado E muitas aventuras a viver A escolha de crianças É de vocês Ah é Não perderíamos essa por nada Mestre dos magos Os nossos pais Devem estar tão preocupados Se um dia precisar de nós Sim, Gordião Eu lembrarei Quem vai cuidar de você agora? Eu cuido Quê? Hã? Presto? Mas por quê? Eu quero ser um mago de verdade Além disso Merlin Tinha prometido me ensinar Até breve, Presto Diga a ela que dissemos oi Diga a ela que dissemos oi Primeira lição aprendiz Nunca deixe sua amada esperança Um mago Enfim está em casa Uai, seu app de vídeos curtos Uai, seu app de vídeos curtos E aí, seu app de vídeos E aí, seu app de vídeos Obrigado.